Eu acho que agora já deve ter ficado claro aqui, pelo que me parece, pelo que eu estou vendo aqui, que a maioria dos grupos aqui presentes, são quatro, alguém falou em três, não são três, são quatro. Os quatro grupos que estão representados aqui, que na maioria não está defendendo a maioria do Estado. Não está. Isso aliás é uma coisa que eu questiono muito. Eu não sou filiado a nenhum partido. Você sabe por que eu não sou filiado a nenhum partido? Porque eu não consigo cumprir o arco. Se alguém trouxer, eu tenho um grupo, tem a maioria, chegar aqui e alguém trouxer um idômetro, trouxer uma ideia, que eu acho, eu vou votar a favor daquela ideia. Meu grupo, eu vou me sentar a ser. Eu não posso, eu sou fechado. É isso que eu acho, isso é que tem que mudar. Mas o senhor tem que ver aqui com posição de grupo, tem que ver com posição de categoria. Então, só porque a ideia não é minha, foi do outro grupo, eu vou votar contra? Não. Se é uma ideia boa, que vai contribuir para a categoria, vamos apoiar. E aí, esse espírito, esse espírito, que não estamos aqui em grupo, não somos grupo, somos a direção, somos a direção do sindicato, uma categoria forte, de luta, mas que tem que ser mobilizada. A nossa categoria hoje, vamos, a gente sabe que a gente não tem mobilização. A mobilização aqui é pequena, gente. A gente tem que fazer autocrítica. Realmente, o sindicato faz muito movimento, mas a base mesmo, a gente sabe. Eu vejo lá a porta do Edivente, viu, na greve, quantas pessoas a gente conseguiu parar lá na frente. Quantas? Acho que a gente conseguiu, 20. Uns 20 a gente conseguiu parar. Foi uma vitória. Mas tem 3 mil petroleiros no prédio. Nós falamos em 20. Tá bom. De 20 que começa. Mas acho que o princípio é esse. A gente tem que sair daqui, gente, pensando nisso, na categoria. Vamos pensar no meu grupo, no grupo, que meu grupo vou ter maioria, mais um. Se eu tiver isso, mais um. O que quer dizer isso, mais um? Quer dizer o quê? Que tudo que for da minha vontade, eu vou enfiar a goela abaixo dos outros que são a minoria? Muito bem, é isso, é isso. Então, vamos acabar com esse papo de maioria, que o Cancela, tanto o Cancela quanto o Muñoz, levantaram aqui, ah, tem um que substituir uma maioria por outra. Eu não vi isso fora nenhuma em nenhum grupo. Eu não vi ninguém dizer aqui, eu quero ser 50% mais um. Só no grupo do Cancela, Soriano e Muñoz. Então, acho que eu peço aos companheiros que reflitam. O que esses companheiros já levantaram aqui, da falta de democracia aqui dentro, não é a primeira pessoa que fala isso. Eu, apesar de não participar ativamente dentro do sindicato, conheço muita gente e ouço as declarações dos companheiros. Passa no rodo. Para a maioria, mais um, passa no rodo. Passa no companheiro, tem um testemunho aqui. E se o Cancela sempre for levantar aqui, todo mundo, a gente sabe que existe isso. Isso não é jogar pedra, companheiro. É crítica, é para a gente avançar. Só crítica que faz avançar. Elogio e não bota ninguém a lugar nenhum. Então, é isso. Estou fazendo uma crítica aqui, sincera, porque sou sincero, sincera aos companheiros. Gente, vamos abandonar esse negócio de maioria. A maioria vai ser todo, todo mundo. Vamos ser uma única maioria. Muito bem, senhor Dino. Muito bem.